Durante o último Fórum Nacional da Justiça Protetiva, que aconteceu no dia 12 de janeiro, foi aprovado por magistrados e magistradas de varas da infância e da juventude de todo o país o enunciado 26. Nele fica determinado aos pais ou responsáveis legais pelas crianças e adolescentes que ao optarem pela não imunização de seus filhos por meio da vacina, nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, inclusive contra a covid-19, os mesmos poderão responder pela infração administrativa do artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que define multa de 3 a 20 salários mínimos para os infratores. Os pais ou responsáveis também estarão sujeitos, de acordo com a ECA, à perda da guarda do filho. A reportagem é de Larissa Borer. Embora Jair Bolsonaro já tenha declarado mais de uma vez ser contra a imunização da covid-19 em crianças e adolescentes, está previsto na Constituição Federal que a população infantil e jovem tenha o direito à vacina garantida pela lei. O artigo 277 aponta que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde. Ariel de Castro Alves, advogado, membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e ex-conselheiro do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, comenta que os pais que não levarem seus filhos para vacinar podem responder por crimes de maus tratos. O artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito claro sobre a obrigatoriedade da vacinação de crianças, a partir do momento em que exista uma recomendação das autoridades sanitárias. No caso da vacinação da covid para crianças, existe autorização e recomendação da Anvisa, que é a principal autoridade sanitária do país, e também do Ministério da Saúde. Então existe a obrigatoriedade de vacinação. Os pais, mães e responsáveis devem autorizar e devem encaminhar os seus filhos para a vacinação, se não estarão incorrendo em infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, no descumprimento dos deveres do poder familiar, e podem responder perante as varas da infância e juventude. Ou até no crime de maus tratos, porque não estão tendo aí os cuidados indispensáveis com seus filhos e estão expondo a vida e a saúde deles. Os pais que não vacinarem seus filhos podem, inclusive, perder a guarda da criança e adolescente, comenta Ariel de Castro Alves. Segundo o advogado, na cidade de São Paulo, algumas escolas já estão pedindo comprovante de vacinação para matricular as crianças. Esses pais, mães e responsáveis que não autorizem ou que não levem os seus filhos para a vacinação, também podem até responder processos nas varas da infância e juventude de suspensão ou destituição, perda do poder familiar pela falta de cumprimento dos deveres deles do poder familiar, por estarem expondo a risco a vida e a saúde dos seus filhos. Nós já temos aqui em São Paulo a prática das escolas no ensino infantil fundamental, estarem acompanhando a vacinação, exigem carteiras de vacinação no ato da matrícula das crianças e também, periodicamente, para avaliar se o calendário vacinal está sendo cumprido. Isso deve ocorrer com relação à Covid, mas é claro que as crianças não podem ser impedidas de frequentar as escolas porque estarão sendo punidas pela negligência dos seus pais e responsáveis e acabarão tendo o direito à saúde comprometido e o direito à educação também desrespeitado. Dados divulgados pelo governo mostram que o número de crianças e adolescentes internados em UTI com Covid-19 só no estado de São Paulo registrou alta de 61% nos últimos dois meses. Para o médico, sanitarista, fundador e ex-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Gonzalo Vecina, a falta de instrução e propaganda por parte do governo federal e Ministério da Saúde fazem com que cresçam os casos de pais que optam por não imunizar as crianças e adolescentes. Nós estamos com o calendário vacinal atrasado e aí eu acho que a grande responsabilidade é do governo federal que parou de realizar campanhas para chamar as crianças e os pais ao processo de vacinação. Nós temos que primeiro instruir e eu acho que está faltando muita instrução, falta comunicação por parte da autoridade sanitária maior, ou seja, o Ministério da Saúde que é responsável pelo PNI. Aí sobram os negacionistas, ou seja, cidadãos bem informados que não querem vacinar, estes são os negacionistas e estes deverão então ser acionados juridicamente porque estão colocando em risco a vida das crianças. Na cidade de São Paulo, a vacinação de crianças do grupo prioritário começou na segunda-feira, dia 17 de janeiro, e a imunização por faixa etária em ordem decrescente só deve começar a partir de 10 de fevereiro. E a Xepa Infantil também já abriu na capital para crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades ou deficiência. E para fazer a inscrição na Xepa Infantil, o processo é o mesmo, ir até a unidade de saúde, informar um telefone pelo qual o responsável será informado em caso de disponibilidade de dose remanescente e apresentar um comprovante de endereço. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual